Você está precisando transformar curvas de nível em uma malha, uma rede triangular regular, o chamado TIN, ou até mesmo para um raster em Geotiff? Então, vem comigo que eu vou te mostrar como fazer tudo no passo a passo aqui no QGIS. Vamos nessa! Antes, deixa eu me apresentar. Eu sou o Leandro França, da G1, engenheiro cartógrafo e especialista no QGIS. E agora eu vou passar essa super dica para você. Então, vamos nessa! Aqui nós estamos com um arquivo Geotiff, de um modelo digital do terreno. E em cima nós temos um Orton Mosaic, que foi gerado por drone, inclusive processado no LODM. Então, resolução de 5 centímetros. Mas no nosso caso aqui, a gente vai utilizar somente o MDT. Então, deixa eu aproximar aqui a tela. E nós vamos, inicialmente, transformar esse Geotiff para curvas de nível. Bem simples. Como é que a gente faz? Vai no menu raster, depois vai em extrair, contorno. E aí eu vou apontar para esse arquivo aqui, DMDT. Aqui nós temos a banda. E aqui, distância, eu vou deixar como 2 metros. E aqui o nome do campo, elevação. Vou deixar dessa forma. Se preferir, você pode escrever também, cota. E, em seguida, você vai criar uma camada. Você pode salvar como arquivo, clicando aqui nesses três pontinhos e indicando o caminho onde você vai salvar. Eu vou deixar como temporário mesmo. E outro ponto importante aqui nos parâmetros avançados. Se você quiser armazenar o valor da cota de cada um dos pontos, da curva de nível também, criar uma geometria em 3D, você habilita essa opção. Nesse caso aqui, nosso, não é obrigatório. Mas eu vou deixar aqui também para criar uma geometria em 3D. E vamos clicar aqui em executar. Ele vai rodar. Bacana. Nós temos aqui nossa camada de linhas. Então, a gente tem linhas aqui que são justamente as curvas de nível. Antes da gente fazer, gerar uma malha triangular e regular, o chamado TIN, eu vou fazer o seguinte. Para a gente ter uma malha mais homogênea, com menos vértices, uma distribuição, os triângulos mais bonitos. Então, o pulo do gato é fazer a suavização. Observe que essa camada aqui, ela tem muitos vértices. Se eu colocar aqui no modo edição e utilizar essa ferramenta aqui, editor de vértices, e clicar, segurar e arrastar, você vai poder selecionar todos os vértices e observe a quantidade aqui exagerada de vértices. Então, isso aqui não é interessante para uma malha triangular e regular. Então, para isso, a gente vai usar a ferramenta de simplificar ou Douglas Pelker. Então, se você escrever Douglas aqui, vai aparecer aqui a ferramenta de simplificar. Então, esse simplificar, você vai dar dois cliques e vai selecionar essa camada aqui de curvas de nível, contornos, e aqui a distância aqui de Douglas Pelker. A tolerância, então, uma tolerância interessante você testar. Nesse caso aqui, excepcionalmente um metro, que vai dar muito certo. Então, eu vou deixar aqui como um metro, vou clicar aqui em executar e vamos ver aqui o nosso resultado. Se eu usar a ferramenta agora de nó, se eu colocar no modo edição, ferramenta de nó, vamos ver aqui a quantidade de vértices agora que está bem menor. Só basta passar aqui o mouse em cima, então ele já vai mostrar para vocês todos os vértices de cada uma das feições. Então, agora a gente vai conseguir uma malha mais interessante do que a camada que a gente tinha antes, que estava bastante suavizada, ou seja, com excesso de vértices. Então, o que é que falta agora? Antes de continuar aqui, se você está gostando do conteúdo aqui desse vídeo e ainda não se inscreveu no canal, então se inscreve agora e ativa o sininho, beleza? E se você está querendo aprender mais sobre QGIS, nesse tema que a gente está mostrando aqui para vocês, então a gente tem um link aqui na descrição do vídeo que vai te ajudar bastante para você conhecer mais a G1 e a proposta que a gente tem apresentado para vocês. Tá bom? Então, aguarda vocês aí. Vamos continuar. Então, agora a gente vai usar essa camada simplificada, essa de contorno, eu já posso eliminar ela aqui, remover aqui da minha lista de camadas contemporânea, não preciso me preocupar. E agora? E agora eu vou criar o nosso TIM, tá? Então, vou escrever aqui malha ou TIM, você vai encontrar facilmente aqui na caixa de ferramentas, tá? Nós temos aqui a criação de malha TIM, tá? Se não achar aqui, no caso está nos recentes, vai estar aqui embaixo, né? Onde tem malha, criação de malha TIM, tá? Então, basta dar dois cliques. E agora? E agora você vai apontar para essa camada aqui de linhas, tá? Você vai dizer qual é o valor do vértice. Lembra que a gente salvou ali no campo cota, né? Então, a gente vai apontar. Se você observar lá na tabela de atributos dessa camada, tá? Ela vai mostrar aqui, aqui no campo cota, todos os valores aqui de altitude, tá? Então, é esse valor que vai entrar justamente para criar essa malha. Essa malha são triângulos, né? Em cada vértice tem a altimetria, né? De cada um dos pontos, tá? Então, selecionei, tá? Se eu quiser usar o Z, aquele Z que a gente salvou lá nas linhas, você vai e habilita aqui. E aqui, nesse caso, eu não precisaria, né? Informar o valor do vértice, tá? Mas, nesse caso, como a gente já tem os atributos, tá? Então, a gente vai pegar o valor do vértice que está na tabela de atributos de cada uma das linhas. Então, clico aqui em adicionar. E um ponto muito importante aqui é identificar o tipo de linha, tá? Nesse caso aqui vai ser vértices, tá? Você pode adicionar breaklines. Breaklines é interessante para você eliminar alguns triângulos dentro de uma área ou definir uma linha de valores específicos, né? Uma quebra, como falo o próprio nome, né? Linhas de quebra. Por exemplo, uma lagoa ou uma situação ali onde você tem um penhasco ou uma situação ali que vai ter uma descontinuidade. Então, você usaria o breaklines, tá? Então, você pode inserir, na verdade, aqui várias camadas, né? Breaklines ou de vértices para criar a sua malha aqui. Nesse caso aqui, a gente está fazendo um exemplo simples onde a gente vai utilizar apenas os vértices, tá? Formato de saída. Nós temos aqui alguns formatos específicos, tá? De saída. Eu vou deixar o primeiro formato, tá? E aqui o sistema de referências coordenadas. Nesse caso aqui, eu vou usar o sistema de referências coordenadas aqui do próprio Jotif, tá? E por último, vou clicar aqui em executar. Vamos ver o resultado, tá? Aqui ele já abriu. Nós temos aqui a nossa malha, como ficou bonito, tá? Se eu quiser visualizar os triângulos dessa malha, só basta aqui nas propriedades da camada, né? Clica no botão direito e vem aqui na parte aqui de malha renderização triangular. Então, você pode clicar aqui. Você vai poder ver os triângulos, tá? Então, isso aqui é bastante interessante. Inclusive, nessa versão aqui do QGIS, você consegue editar, visualizar aqui os valores dos vértices do triângulo. Como é que eu faço isso, Leandro? Então, você vai apenas habilitar essas ferramentas aqui. Então, essas ferramentas aqui de nó, tá? Então, para deixar ela aqui na forma de moda edição, né? Então, primeiro você vai selecionar aqui a camada de malha. Liga o lápis, né? Então, você pode editar a malha atual ou criar uma cópia. Vou tentar editar aqui a malha atual. Bacana, tá? Então, ele já tem aqui o valor do vértice. E aí, você vai clicar aqui no lápis, né? Digitalizar elementos. Inclusive, você pode criar novos elementos ou editar os vértices, mexer aqui nos triângulos, tá? Então, é um ponto aqui bastante interessante. Vamos clicar aqui no botão direito. Então, aqui a gente pode remover face atual, refinar face atual, né? Copiar coordenada, tá? Então, é um ponto aqui bastante interessante dessa nova versão aí do QGIS, tá? E aí, você vai explorando, né? E vai visualizando aqui, né? Os valores. Então, é um recurso que a gente vai explorar bastante aí daqui para frente, né? Utilizando as malhas, tá? Ah, Leandro, eu tenho a curva de nível, né? Que é o ponto-chave aí que eu prometi para vocês, tá? Tenho as curvas de nível, que é esse caso aqui. E quero transformar no geotiff, né? Peguei, fiz a vetorização das curvas e uma carta antiga, né? Deu uma determinada fonte. E agora, eu quero fazer o contrário, né? A gente fez o quê? A gente pegou o geotiff e transformou em curva, tá? Então, o raciocínio é bem parecido ao que a gente fez aqui com a malha TIM, tá? A gente vai procurar agora aqui, né? Interpolação TIM. Então, eu vou colocar aqui o TIM, tá? E no TIM, a gente vai usar essa ferramenta agora que vai estar no interpolar. Interpolação TIM. Então, você vai dar dois cliques e a gente vai usar o mesmo raciocínio. A gente vai usar as curvas de nível, que é essa camada aqui simplificada, tá? Vou utilizar o atributo cota e vou adicionar. Adicionei. E aí, a gente vai dizer aqui, né? Simplificada. Nós temos aqui estruturas lineares, linhas de quebra. No nosso caso, vai ser os próprios pontos, né? Então, eu coloquei pontos, tá? E aí, o método de interpolação, vamos deixar como linear mesmo, tá? Você pode definir uma extensão específica para fazer aqui essa interpolação, tá? Isso aí pode ser uma camada, né? A partir da própria camada mesmo, tá? Então, vamos definir aqui a extensão do próprio MDT ou da própria camada aqui, né? De curvas de nível. Você seleciona, ele já vai definir aqui a extensão. Aqui, um ponto importante, é a questão da resolução, tá? Se você quiser manter a mesma resolução do raster de entrada, então, a gente pode conferir aqui a resolução do raster de entrada. Dando dois cliques na camada, ainda aqui na informação. Então, você vai descer aqui lá embaixo. Nós temos aqui a resolução, nesse caso aqui, de aproximadamente 50 centímetros, tá? Então, vou definir como 50 centímetros para ter a mesma resolução, tá? Então, vou colocar aqui 50. E aqui também 50, já foi automático, tá? É muito importante você observar essa questão da resolução para você não ficar com raster gigantesco, né? Então, ele vai demorar muito para processar. Então, aqui, no caso aqui, a gente tem um raster com tamanho bem tranquilo, razoável ali, que dá para trabalhar tranquilamente em termos de modelo digital do terreno, tá? Bem, e aí, a gente vai ter como saída aqui a camada interpolada. Se você quiser também a camada de triangulação, você pode também ter essa saída. Mas, no nosso caso aqui, a gente só quer o interpolado, que é o nosso raster, tá? Então, agora, vou deixar como camada temporária, mas você poderia salvar também essa camada aqui, né? Como arquivo, no arquivo TIF, né? E diversos outros formatos também, tá? Então, vamos lá. Então, vou deixar aqui em branco, temporário, para mostrar para vocês, né? Vou clicar aqui em executar. Ele está processando. Pronto. Tá? Então, agora a gente tem nosso raster interpolado, né? Isso aqui é um formato específico, né? Aqui é a malha, TIM. E esse aqui é um raster que foi gerado na mesma lógica, né? Da interpolação TIM. Deixa eu jogar aqui para cima. E aí, nós temos o nosso raster gerado a partir do TIM. E vou comparar aqui com o raster original, né? Desligando aqui, um com o outro, né? A gente tem, inclusive, uma certa suavização ali do resultado, tá? A gente pode usar, por exemplo, o Mapswipe para comparar, né? Então, fazendo aqui com o Mapswipe, a gente vê que praticamente não tem muita diferença. Na verdade, o resultado ficou um pouco até mais suave, tá? Então, em termos de valor, eu quero saber o valor de um pixel, né? De um com o outro, né? Então, você pode usar. Aproximando aqui, né? Um desses rasters, né? Então, eu vou usar agora a ferramenta identificar. Identificar a feição, né? Deixa eu aproximar melhor a um dos pixels. Procurar aqui as ferramentas raster, tá? Aproximar bem a um dos pixels. Vou ajustar esse programa. Agora ficou melhor para visualizar, né? A gente vai pegar um valor de um pixel desse. E no outro também. Aqui, agora foi. Pronto. Então, agora a gente tem aqui os dois rasters. Quero saber o valor do pixel. Você escolhe o quadradinho que você quer verificar, né? Clica no botão direito. Vou aqui em MDT. O valor dele está aqui 54,50, né? E agora, o interpolado. 54,48. Então, diferença ali mínima, né? De um para o outro, tá? Então, mais um recurso interessante, né? Para você explorar aí no QGIS, tá? Show de bola? Se você gostou do conteúdo desse tutorial, então, deixa aquele teu like. E se ficou qualquer dúvida, você pode colocar aí nos comentários que eu vou te responder, tá bom? Então, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.